O que? Tem face, tem face lá fora Não, não é preciso Eu vi, eu vi, eu vi Foi ele mesmo, foi ele mesmo Eles tão falando Eles tão falando Eles tão falando Meu Deus, sacaram a coisa Meu Deus do céu Ai Ih, aqui Felipe Olha aqui, Felipe Derrubaram as coisas de Natal, Rafa Meu Deus, o Papai Noel Para de fazer isso pro Papai Noel Eles não poderiam entrar aqui hoje Por quê? Por quê? Ali, outro papai Noel, outro Estão pegando as coisas de Natal A gente tá cheio de presente aqui na árvore É hoje que a gente distribuiu os presentes natalinos E eles tão atacando Então eles não poderiam entrar aqui hoje Eles tão pegando o que? O que é aquilo que eles pegaram? Meu Deus do céu Ai O que que a gente vai fazer? Eu não sei o que que a gente faz Tem que proteger isso Os presentes Olha Olha o que que eles tão fazendo Olha só, Rafa, vem ver Eles tão destruindo tudo Eles tão destruindo tudo, sério Tão quebrando, tão rasgando o papelão Eles tão desafiando Tão chutando as coisas Eles tão desafiando a gente Depois a gente vai ter que catar Depois a gente que vai ter que limpar toda essa bagunça Eu vou dar a bota Ah, outra vez do Papai Noel Meu Deus, eu tô aqui Essa porta já tá ruim por causa deles, sabia? Sério? É por causa deles Que eles tão batendo fazendo as coisas E tão querendo tapar a nossa visão Eu vou dar a bota Vamo dar a bota Vamo dar a bota Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A gente tem uma vantagem Qual? O guardião não tá aí É, o guardião dele não tá É, o guardião dele não tá A gente pode dar uma volta Vamo dar a volta na casa A gente pega eles por trás O que vocês acham? Tem um ali, tem um ali Eles viram, eles cercaram a gente Agora foram eles que cercaram E agora gente, o que a gente vai fazer? Eu vou transformar o filho Meu Deus Vai, Sérgio, ataca Ataque, Sérgio Ataca Ataca Porra É isso Bala Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? A gente daqui tá subindo pra câmera rápido Meu Deus Trapido Vai Boa Luiz A gente tá te derrubando A gente tá te derrubando Vocês vão Boa Luiz Eu tô vendo ali Dá pra ver a pena De uma vez Dá pra ver a pena De uma vez Eu tô droga Boa Luiz Droga Eu tô com medo Nem liguei Vai, vai Boa Luiz Dá pra ver a pena De uma vez 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 Ali Olha ali Você viu? Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Mas tem a perna Olha Tô dando pra ver Tô dando pra ver Tô dando pra ver Tô dando pra ver Meu Deus Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Ele tá destruindo Ele tá destruindo Não mais ninguém Eles me fechar ao zero Aaaaaaaaaaaaah Ali as pernas Ali as pernas Jogou uma pista Pega, pega, você viu as pernas Eu vi as pernas Tinha uma tatuagem O face é igual o Grinch Vocês são verdes por algum acaso? São verdes por algum acaso? E a outra pista Ai, Felipe Olha ali, olha ali, Rafa Olha isso daqui, Rafa Olha isso daqui Olha isso Estão com medo? Não, não estamos Deveriam ter A gente não está com medo Eles nem tem mais o guardião Até o guardião lá foi Esse aqui que está dando para ver Ih, dá para ver o queixo também Olha ali Eu estou vendo o queixo dele Quando a Rafa fala isso Eles ficam com medo Ele trai É verdade Ele parou Porque eles vão ver E está ajeitando Está ajeitando ali Está dando para ver o queixo É Está dando para ver o queixo E a perna É É É Eita, Rafa Eita, Rafa 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 É São os almofadas Já vai Sabe, Rafa? É Caramba, Luiz Eu pense que está de cinto Eu pense que está de cinto Meu Deus Eu pense que está de cinto Eu pense que está de cinto Ele está de cinto Eu pense que está de cinto A roupa não cabe Ele está de cinto Para Ele está de cinto Ele está de cinto Vai lá! Vai lá! Olha! Por que tá dando pra ver? A roupa não tá bem ajustada. Essa roupa tá extremamente estrada. É, tá caindo? Terra, pega aí! Rápido! Meu Deus, caiu! Caiu! Foi! Esse é o que dá pra ver a pedra? Não, esse é o outro! Eu prendi! Foi! 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 O que? Eu prendo nele! Tem uma coisa pra falar! Tem uma coisa pra falar! Tem uma coisa pra falar! Uma teoria muito grande que eu criei agora. Esses faces são totalmente despreparados. Será que são faces? São faces novos! Será que são faces? Os faces de verdade são os que aparecem no show. Esses são faces falsos! São faces falsos! Faces falsos apareceram pela primeira vez aqui! Eu acho que eles são faces que estão sendo treinados! Tá vendo? Mas não, sério, sério! Um dá pra ver que tá a perna! O outro tá com um cintinho! Parece tipo um cinto falso! O outro que tá com a roupa nova do face! Eu consegui jogar uma bola! Um caiu! E o outro eu prendi a cabeça! Rafa! Eu acho que essa é a nossa chance da gente tirar a máscara de um face e descobrir quem é! Tá feliz! Você sabe que todo novo face, né? Seja ele que a produção inseriu, seja uma cor, eles têm uma missão! E você sabe que eles devem ter uma missão aqui hoje! A gente tem que impedir essa missão! Qual será? Não sei, eles falaram na primeira vez que estava escrito Nós somos igual o Grinch! O que que o Grinch faz? O Grinch destrói o Natal! O Grinch do Natal! Se ele destrói o Natal, a gente já sabe qual é a missão deles! Destrói o nosso Natal! Destrói o nosso Natal! A gente não pode deixar o nosso Natal! Eu vou proteger a todo custo esses brinquedos! A todo o quê? Você vê que se abre a porta, ele não é um problema! Você vê? Eles têm... Como é que vocês são faces que estão no Natal? Eles têm muito medo, gente! Eles não entram! Que especial de Natal! Olha! Esses faces têm... Olha só! Olha a roupa dele! Eles separaram... Eles separaram... Eles separaram os faces mais fortes para nos enfrentarem no show! E só sobrou faces fracos! Rafa, então é o seguinte! Você corre atrás deles e eu vou com esse papelão! Tá bom! Dois... Três... Agora! Vai! 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 Expulsa! Expulsa! Expulsa eles! É! É! Vai! 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 Jogou a pista! Meu Deus! Fala o que eles fizeram! Destruíram a Guerlânda! Destruíram a Guerlânda! Destruíram a Guerlânda! Destruíram a Guerlânda! Eles tiraram a Guerlânda! Dois! 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 Olha lá! Meu Deus! Bota! Bota aqui! Dois! Tem face lá dentro da mansão! Quê? Sai! Eu estou! Eu estou no presente! Eu estou! Fora aí! Acertei! A última pista! Trouxe, Rafa! O que é dessa porta? A gente deixou a última pista lá fora! Não tem um Face aí? Você mandou embora? Não tem embora! A gente deixou a última pista lá fora! Sério? Vamos pegar! É Face! Vocês acham que estou brincando? Toma! Fiu! Olha só! A missão deles foi concluída! Caraca! Eles conseguiram! A produção vai aprovar eles como Face! Eles destruíram o nosso decoração de Natal! Mais uma missão concluída! Eu falei pra você! Nossa! Você tinha razão, Rafa! Então, eles eram novos novos Faces que vieram aqui pra tentar concluir uma missão de destruir o nosso Natal! E eles conseguiram! É isso mesmo! E outra coisa, Luiz! Eles estão cada vez mais crescendo a equipe de Face! Porque agora tem que ter Face pra enfrentar a gente na mansão e tem que ter Face pra enfrentar a gente no show! É! E os do show são os que são mais fortes! E por isso que a gente tem que se preparar tanto pro show! Olha só o que eles fizeram! Olha o que eles fizeram! Olha os presentes! Olha só a nossa mesa de Natal! Nossa árvore quebraram! Separaram os dois a árvore! Vamos consertar! Quebraram a árvore! Olha isso! Olha! Olha isso! Eu não acredito nisso, galera! Os Faces destruíram o nosso Natal! Sério! Gente! Tô muito triste! Comenta aí o que vocês acham que a gente pode fazer pra enfrentar o Face! Pra não deixar eles estragarem outras datas especiais pra gente, né? Olha que estrela! Sério! Olha isso! Não tá entrando mais! Não tá conseguindo, gente! Não tá conseguindo mais colocar! Galera, deixa muito like! Inscreve no canal! A gente não vai desistir! A gente vai se preparar! E eu acho que de uma vez por todas, se o Face pode trazer outras pessoas pra enfrentarem a gente, a gente também vai colocar mais gente no jogo! É isso aí! Eu também acho! Seria mais justo! Galera, deixa muito like! Não esquece de comentar o que a gente pode fazer pra vencer o Face! Agora, vamos arrumar a nossa decoração de Natal de novo! NOOO! CORRE! CORRE! Transcrição e Legendas Pedro Negri